Fala rapaziada firmeza como é que vocês estão tranquilos aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react para vocês e dessa vez feitigou Kama Mara Beast 3 a história do evento de Tokugawa do canal TV Lupin e lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição então vamos lá deixa um like se inscreva no canal do nosso querido TV Lupin que já deve tá saco cheio de tanta notificação de eu marcando ele no título dos vídeos aí né é é uma forma que eu tenho de avisar o criador é ó tô reagindo tão vídeo aqui meu irmão se tu achar ruim qualquer coisa entra em contato comigo e fala aí enfim link do vídeo original descrição vão lá deixa um like se inscreva no canal TV Lupin fechou perdão é já são inscritos o sininho já está ativado deixa meu like para dar aquela fortalecida qualidade o como sempre e antes de prosseguir deixa eu mandar aquele salve um salve para o Naufumi Watani para o Chaos River e para o figurante membros alfa aqui do canal obrigado meus queridos estamos juntos caraca eu acho que eu tô acho que eu vou gripar mano minha garganta meio ruim e antes de prosseguir é eu esqueci que eu ia falar enfim eu já tô perdido na história já meu irmão só bora só bora é Kama Madara Tokugawa Tokugawa não é aquele o anfitrião lá da da arena subterrânea lá de Bach enfim só bora 3,2,1 e play essa música é do caralho meu irmão essa música acho que é My Demons não é o nome dela tá muito foda ela é rock né não é essa versão aqui aparentemente sei lá e aí meu querido vocês como já tinha prometido e trazendo aqui um pedido de vocês eu vou falar de Kama Mara sim essa Sakura sem mamara já me pediram algumas vezes e que é capaz de dar problema que personagem não é semi-nua aí velho para sim essa Sakura semi-nua que já me pediram algumas vezes e que é capaz de dar problema em qualquer vídeo do YouTube como vocês podem eu postei o vídeo lá do feito Kaleide velho lá no canal Keiko alternativo né ele posta os reacts de a gente lá na live lá assistindo anime e teve um vídeo de feito Kaleide meu irmão que o próprio YouTube identificou como conteúdo inapropriado para para menores de 18 anos aí aí o vídeo tava só para mais 18 aqui um pedido de vocês eu vou falar de Kama Mara sim essa Sakura semi-nua que já me pediram algumas vezes e que é capaz de dar problema em qualquer vídeo do YouTube como vocês podem ver vocês sempre facilitam a minha vida mas isso não importa como eu sempre digo é tudo pelo bem do país agora faça sua parte o seu like se inscreva pelo bem do canal e venha fazer parte da nossa távola redonda sua presença é mais que bem vinda não vou ficar me prolongando muito na introdução porque eu tenho bastante coisa para falar então só vem comigo que eu vou te contar tudo a nossa introdução do grupo é muito boa é conhecida como Kama Mara essa é uma personagem da classe Beast e que evidentemente tem a aparência da Sakura eu sei que tem uma manjo que está olhando para esse corpão e pensando besteira pode parar por aí eu já avisei que eu tenho clara evidência arranque excelência mas enfim essa clara evidência não me afeta a TV no pin eu não tenho taré em personagem não mas enfim retomando o assunto Kama na verdade é conhecida como a Beast 3L e a razão pela qual ela é classificada como L é porque ela é a contraparte da personagem Kiara que é classificada como a Beast 3R as letras presentes nas suas classificações eu conheço 3L já vi no caso de Kama o significado é o mesmo que corrupção essas classificações presentes nas duas Beast também tem um significado pessoal e individual Kama por exemplo é a personificação do narcisismo que preenche o universo com o seu próprio amor para que você entenda isso ela é a encarnação do amor pelos outros aquela que esgota o universo ao direcionar o amor para toda a humanidade ela é uma deusa sádica e opressora e sua fala e ações desprezam a humanidade no entanto ela é capaz de amar qualquer coisa e com isso degenerar em luxúria simplificando tudo isso o amor dela não é pensando nos outros pois a natureza de Kama amar é bestial portanto o intuito do seu amor é se afogar nele e ser corrompido por ele e ainda usar esse mesmo amor para corromper em outras palavras galerinha ela usa uma espécie de amor maligno se é que isso possa ser chamado de amor e assim corromper os outros mas enfim originalmente uma parte do espírito divino de Kama se emprestou a forma de um humano e acabou se manifestando como um pseudo servo em Fate Grand Order e uma curiosidade é que antes disso Kama não era uma divindade eu falo grande ordem dele ter sido reencarnado com esse gênero é porque ele acabou sendo atraído pelo lado maligno do corpo de Sakura e isso fez a divindade de Kama se tornar uma divindade feminina ao invés de masculina ou seja isso é o que feite consegue fazer com a maioria dos personagens então isso não é novidade caiu em feite já era bom assim como é isso aí mesmo aí o navio no peixe fusila por causa disso seu caráter personalidade e natureza são iguais a de Sakura porém ela não é a personalidade da história pessoal de Sakura ela tem apenas as suas características pessoais e sentimentais Kama é considerado um dos sete males da humanidade a besta da luz aquela que dá amor para os outros e rouba todo o amor esse amor que ela rouba basicamente aquele amor que é direcionado para pessoas adoráveis o que é uma crueldade sendo a besta do amor e do prazer ela é descrita dando amor a todos o que é diferente da sua contraparte Kiara que recebe o amor de todos essa é a principal diferença em que a bestie L e a bestie R Kama da uma da e outra recebe o amor e como Kama é a deusa do amor o seu lado forte está em ser capaz de amar qualquer pessoa não importa como essa pessoa seja sua personalidade é parecida com a personalidade da Shiki bastante contraditória ela é capaz de amar a todos menos a si mesma mas ao mesmo tempo ela odeia a todos e ama a si mesma acho que agora é a hora do nosso velho menino que viagem é também por causa disso Kiara declara que essas diferenças significam que elas não podem se associar como amigas então se o seu plano era montar seu time com Kiara na cama quer dizer com Kiara e Kama esquece porque isso não vai acontecer e você terá problemas na sua calde eita porra bom ainda sobre as características de Kama além de ser considerada a deusa do amor ela também é considerada a deusa dos prazeres carnais se você pensou besteira agora é isso aí mesmo o maior intuito de Kama é corromper usando todas as formas de amor isso também inclui prazeres carnais com isso ela pode corromper e destruir por essa corrupção além disso também é contado que há muito tempo atrás enquanto o chivo estava em plena meditação desculpa falar mas como é que pode virar um peito assim onde a pessoa parece um espeto velho também é contado que há muito tempo lembra muito aqueles peitos dos personagens é antigo tá ligado de videogame tá ligado quando eles iam fazer a mulher botar aquele peito assim igual uma pirâmide pontuda assim cara pode corromper e destruir por essa corrupção além disso também é contado que há muito tempo atrás enquanto o chivo estava em plena meditação Kama teria atrapalhado e perturbado seu estado de concentração por causa disso Shiva incinerou Kama com seu terceiro olho que é dito ter um poder imensurável e que é capaz de queimar todo o universo esse ataque queimou o conceito de carne do deus Kama e com isso ele se transformou em algo vago e nebuloso na mitologia é contado que quanto mais poderosa é uma divindade maiores serão as ramificações de suas ações então, visto que Shiva deve incinerar o universo e ele acabou incinerando Kama agora a própria Kama pode ser considerado o universo e por causa disso, ela e o universo estão fundamentalmente ligados em um nível conceitual em circunstâncias normais isso teria sido demais para qualquer deus comum lidar mas Kama não é uma deusa comum do amor e agora fica assim enquanto Rin é uma galáxia essa Sakura é um universo agora eu quero ver uma batalha mortal entre vocês aí só não vale se agredir bom, agora sobre a sua participação em Fate Grand Order mais especificamente no evento do labirinto de Tokugawa Pô, falando em Sakura, velho o pessoal tá de prova lá na live lá a gente assistiu o Fate Kaleid não sei se eles colocaram propositalmente porque é um dos negócios que eu não gosto da personagem, velho é tipo o Naruto falando da Tibaiô pra tudo, tá ligado? pô, chato pra cara enfim e a Sakura, meu irmão a gente tava assistindo lá o Fate Kaleid em live, mano quando ela aparece lá no... já dando um... alerta de spoiler, né, velho? quando ela aparece lá no final da... né? uma breve apareceu lá no final da... da quarta temporada cara a cada 30 segundos é sem pai, mano tudo ela falava sem pai pô, tem hora que ela fala sem pai cinco vezes em menos de dois segundos, velho tô brincando eu exagero também mas cara tá todo mundo de prova que tava na live lá, velho sem pai ah, mas sem pai ah, mas sem pai sem pai, sem pai, sem pai ah, mas sem pai pô, sem pai sem pai, sem pai, sem pai, sem pai que isso? cara, velho enfim superestimada eu ver uma batalha mortal entre vocês aí só não vale se agredir bom, agora sobre a sua participação em Fate Grand Order mais especificamente no evento do labirinto de Tokugawa é a seguinte como Kama estava usando o corpo de Sakura como recipiente a presença de Mara que está dentro de Kama tornou-se mais forte e por causa disso ela começou a se transformar em uma besta graças à morte de Kiara com esse evento a fim de evitar que a Counter Force detectasse a presença de uma besta no caso ela mesma Kama procurou um lugar para se esconder enquanto sua transformação era concluída e antes que vocês me perguntem sim, as fases de Kama como uma loli adolescente e beast na verdade são transformações anormais no seu centigref no caso quanto mais se aproxima do seu estado beast Kama vai evoluindo tipo um pokémon passando por diversas transformações físicas no processo e eu sei que você queria ter esse pokémon com certeza então, após finalmente encontrar o Oco no Castelo Diego ela acabou estabelecendo uma câmara pessoal dentro do Oco após isso Kama convidou o Emitsu Tokugawa a se deliciar com a sua carne e ele se deliciou com a sua carne até se esquecer de tudo e aqui foi o seu grande passo para dominar o Oco pois fazendo o Emitsu esquecer de tudo isso aí está muito laíle e aqui foi o seu grande passo para dominar o Oco pois fazendo o Emitsu esquecer de tudo Kama obteve a sua alma e com isso ela seguiu os laços kármicos para todos no Oco o que a fez adquirir todas as almas no Castelo Edo incluindo as almas dos Shoguns e posteriormente até as da Cáldia então, Kama reconstruiu o Oco em um labirinto com seis andares de profundidade com as almas dos Shoguns como seus eixos cada andar do seu Oco que no caso é esse labirinto foi projetado para ser impossível para qualquer humano passar a menos que eles quebrem um dos cinco preceitos que cada andar representa porém, caso isso aconteça automaticamente uma maldição será ativada e os humanos que entraram no seu labirinto serão transformados em um Tokugawa pois o Oco é um lugar para o Shogun se entregar aos prazeres em outras palavras conceitualmente qualquer humano entregue aos seus prazeres é um Shogun em outras palavras conceitualmente qualquer humano entregue aos seus prazeres é um Shogun bom, continuando a história após criar o seu labirinto Kama conectou o Oco a ela e como a sua existência está conceitualmente ligada ao universo o Oco é uma recriação do universo em seu próprio corpo daqui para frente o intuito de Kama era corromper Hitsuka Fujimaru usando os cinco preceitos estabelecidos nos andares do seu labirinto então, no momento em que Kama atinge o primeiro estágio de seu crescimento como uma besta após a chegada do grupo de Fujimaru na câmara interna do Oco Kama acaba tendo uma discussão com sua contraparte Kiara o que posteriormente veio a culminar na morte da mesma pois Kama acabou se enfurecendo com ela essa desavença entre elas aconteceu exatamente por elas serem opostas Kama quer que seu amor se espalhe para todos no universo e Kiara enxerga isso como a destruição do verdadeiro conceito de amor e então, essa diferença entre elas acabou matando a freira que também gosta de prazeres carnais só para constar bom, tendo apagado Kiara Kama acredita que ela não será mais um incômodo e declara que terá sucesso onde Kiara falhou então, ela diz a Nobutsuna que Hitsuka não tem escolha a não ser retornar já que ela ainda mantém todos da cáudia como reféns incluindo Gore-Dolf que foi pego pela maldição dos cinco preceitos no entanto, ao retornar Hitsuka retornou com um escudo especial anti Tokugawa que pelo menos em tese deveria protegê-lo contra os cinco preceitos porém, Kama acaba revelando que o escudo só é capaz de interromper temporariamente a corrupção e por causa disso a Tokugawa fixação de Hitsuka começa após isso, Kama acaba evoluindo para seu próximo estágio de crescimento então ela remove a gravidade deixando todos a deriva no espaço no meio de todo esse cenário Kama revela que cada estrela é ela mesma e envolve o grupo em uma escuridão com o mínimo de oxigênio com isso, Kama tenta esperar que Hitsuka tenha um colapso mental mas ela acaba perdendo a paciência e no meio desse cenário que estava quase que perdido para Hitsuka uma luz surge no meio da escuridão então, Kama acaba escutando uma voz era uma personagem inesperada Kazuga declarou no meio da escuridão que ela estava ali após isso, Kazuga acaba reescrevendo a definição do universo de Kama e então estabelece a gravidade novamente já que ela foi removida por Kama e ao mesmo tempo, para ajudar ainda mais o código místico usado por Hitsuka foi utilizado para restabelecer o oxigênio da área e detalhe, embora Kazuga estivesse ali antes disso ela havia morrido a única razão para ela ter aparecido nesse momento é que antes da sua morte Tenkai preveu a crise que ocorreria em Tokugawa devido às ações de Kama então ele lançou um feitiço de proteção em Kazuga para garantir que a alma dela não fosse usada como material para a construção do Oku da Kama além disso, os órgãos de Kazuga foi meio que transformados em cartas especiais e essas cartas foram usadas para limpar a corrupção de Hitsuka já que ele também foi afetado pela maldição mas aí você deve estar se perguntando poxa, mas se ela morreu como ela apareceu nesse momento? isso aconteceu graças a Parvati que foi a última serva da caude a ser revertida na singularidade no caso, Parvati acabou resgatando a alma de Kazuga permitindo que ela existisse em seu próprio Sentigrefe ou seja, Parvati foi a verdadeira heroína nessa singularidade agora com tudo estabilizado novamente Kama acabou confirmando a suspeita que ela já tinha sobre um dos seus subordinados no caso Nobotsuna o espadachim acabou por revelar que ele era um agente duplo de Tenkai para proteger Tokugawa e que ele foi um dos agentes que garantiu a proteção da alma de Kazuga Kama acabou ficando surpresa em saber que Nobotsuna ajudou a proteger a alma de Kazuga embora ela já soubesse que ele era um traidor e que era ele que estava criando as cartas para a festa de Hitsuka a única razão dela ter mantido Nobotsuna por perto foi porque ela queria ver a cara dele quando todo o seu trabalho não chegasse ao resultado esperado mas para a frustração de Kama ele conseguiu seu objetivo embora tenha acabado morto sim meus caros após suas revelações Nobotsuna acabou sendo morto por Iagio para libertar a sua alma pois ela tem o conceito de deter o conceito de alguém cujas ações se opõem a Tokugawa graças ao feitiço de Tenkai com isso a falsa lâmina Muramasa uma espada anti-Tokugawa emerge do corpo morto de Nobotsuna e Iagio a pega com a sua mão agora Kama fica literalmente com o seu Oku na mão porque como o efeito dessa espada é ser uma lâmina anti-Tokugawa Iagio poderá matá-la pois Kama Tokugawa e seu Oku são uma só existência em outras palavras destruir Tokugawa com essa espada seria literalmente destruir Kama então ela só teve uma opção ela se desligou de Tokugawa e suas propriedades dessa forma Iagio não poderia matá-la porém ao fazer isso a autoridade do Oku que antes pertencia a Kama é transferida para Kazuga ou seja ela se ferrou de qualquer jeito então após todos que estavam ali atacarem Kama Kazuga usa sua autoridade para expulsar Kama de dentro do Oku e com isso Kama começou a ser expelida no ar e ainda por cima ela acabou sendo atingida pelo fantasma nobre de Parvati caralho maluco é brabo e assim ela foi derrotada em grandes lamentações enquanto desaparecia um final que na minha opinião foi muito foda depois desse evento Kama se encontrou em seu universo interior nas mãos gigantes de Kiara e sem entender o que ela fazia ali sem sua permissão ela questionou a sua contraparte mas aí ela se lembrou que havia incinerado Kiara com as suas chamas e percebe que é por isso que ela está no seu universo pois o que aconteceu com Kiara foi o mesmo que aconteceu com Kama quando ela foi incinerada por Shiva pois quanto maior for uma divindade maiores serão suas ramificações e como Kama é o universo e Kiara foi queimada pelo fogo de Kama ela se ramificou em seu próprio universo interno embora Kiara negue essa suspeita e é por causa disso que Kama pode ser convocada como servo porque Kiara concedeu a Kama a habilidade de ser convocada como uma punição às suas ações e como uma chance de se redimir e aprender sobre amor mútuo e essa é a história de uma das sakuras mais gasosa que tem nesse universo que nós estamos a ver é hora, velho mais uma sakura, né, velho todo mundo é sakura porque vai deixar o vídeo muito grande eu vou deixar para falar sobre isso em um outro vídeo porque essa personagem daria muito mais assunto para falar a lore dela é enorme sem falar nas suas versões alternativas então se inscreva no canal e você vai ficar dentro de tudo e entrar o mais fundo possível no oco da Kama esse foi o nosso vídeo sobre uma das bichas mais sensualizadas que tem nesse universo e que eu tenho certeza que muitos aqui já queimaram quarts tentando pegar mas nunca desista pois a única luta que se perde é aquela que se desiste já tô virando coach bom, quero aproveitar o ensejo e dizer que logo nós teremos a nossa comunidade no Discord já estou preparando tudo aqui para deixar tudo no jeito assim poderemos ficar mais próximos já que alguns de vocês vem me perguntando sobre isso lá nós vamos trocar ideias sobre animes sobre jogos incluindo o Fate para quem joga vocês vão poder postar suas conquistas e se socializar então se prepare aí que a nossa távola redonda de fato será uma távola redonda dado o aviso eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui até o nosso próximo vídeo fui, valeu e... tamo junto valeu Lupin cara, eu acho que eu tô gripando velho cara, muito bom o vídeo então conhecemos também a outra parte aí né a cama, né e... é... a história do evento em Tokugawa muito da hora velho muito bom mesmo parabéns pelo vídeo TV Lupin e lembrando rapaziada o link do vídeo original vai estar na descrição então vamos lá deixa um like se inscreva no canal do TV Lupin ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente a gente foi rapaziada sensacional muito bom e galera é interessante confesso que se tem muita coisa que assim eu vi a gente com meio perdido no vídeo porque eu também realmente não sei né muito a fundo eu não jogo jogos de feita então muita coisa então tô extremamente por fora mas dá pra ver que é uma personagem muito apelona muito... cara, interessante da hora, né e se essa versão aí ela não fica falando senpai o tempo todo então tá da hora e o pior sobre isso que eu tava falando lá no início ela não tá nem falando com o Shiro com qualquer pessoa que ela tá conversando ela fica falando senpai o tempo todo não sei porquê enfim muito da hora muito bom o vídeo isso aí é assunto pra outra hora mas enfim sobre o vídeo aqui foi muito legal e galera vocês podiam me mandar o vídeo do Oco velho que vai ser interessante saber mais sabe enfim comentem o que vocês acharam aí e... vamos lá deixa um like no TV Lupin e me manda mais vídeo do Oco fechou? vou ficando por aqui um forte abraço tamo junto valeu falou é nóis e o... oi e o... o... e o... Transcrição e Legendas Pedro Negri